Estou cheio de protetor de passar um pouco no senhor. Toca aí. Verão. Não, calma. O toque do verão é diferente. Assim, assim, aí vai por cima. Vai por baixo. Abanou. Chegamos, Rolandinho, na praia! Praia muito gostosa. Estou inventando uma música, nunca sei nem como é. Que delícia, né, Rolandinho? Estava quente em São Paulo, gente. Você que está aí no seu sofá assistindo a Sessão da Tarde. Pega o seu espaguete e vai para a piscina do clube. Para a caixa d'água. Hoje a gente vai falar aqui das teorias e coisinhas escondidas em Procurando o Dory. Oh, você acredita que no desenho tem coisa escondida? Já não basta ter escondido o Nemo? E é bem provável que todo mundo conhece a teoria Pixar, já que todos os canais do YouTube fizeram um vídeo, e inclusive alguns fizeram mais do que um vídeo. A gente queria recomendar aqui o nosso amigo Castanhari, que fez um vídeo muito legal. Você conhece a teoria da Pixar? E o Diário da Operação Cinema, que fez alguns vídeos também muito legais. E essa teoria, ela fala como todos os filmes da Pixar estão interligados no mesmo universo, muito louco e insano. E o Procurando o Dory não é uma exceção à regra, ainda mais, porque o filme dá altas dicas sobre como que ele se coloca nessa timeline toda maluca. A gente tava procurando o Nemo. Isso! Eu me lembro como se fosse ontem. Vale mencionar que o filme se passa apenas um ano depois, dos eventos de Procurando o Nemo, que tá entre Toy Story 2 e Ratatouille na timeline da Pixar. Uau! Olha que louco, Procurando o Dory mostra como o lixo produzido pelos humanos tá tomando conta de tudo, o que deixa uma bela ponta pros ratos do Ratatouille lá se desenvolverem. Mas eu vou falar uma coisa, Paris já tem rato pra caramba, não precisa do lixo de Ratatouille. Na verdade, tem muito Paris não, tem muito rato em Paris. Mas o que mostra nesse filme aí do Procurando o Dory é o lixo no oceano, ela fica presa no lixo lá e tudo. Mas eu concordo, é assim, é um teco forçado isso, né? Mas essas são teorias, né? Normalmente as teorias funcionam assim, elas pegam coisas que já estão meio explicadas e criam novas interpretações que partem do nada. Cara, eu tenho a teoria do lixo. Como é que é a teoria do lixo? Não jogue lixo, porque... A teoria do lixo funciona assim, lixo é ruim. Lixo é horrível! Cara, a gente foi ver o Tartaruga que é tão lindo! Aí prende uma laça na cabeça do Tartaruga, mas tem que ser um filho da p***, né? Que tanto de respeito, partida do oceano! A cena do lixão também tem um easter egg muito legal e bem inesperado. O clássico Fusquinha aparece lá no meio da sucata, só que todo enferrujado, já acabado. Uma verdadeira homenagem. A gente fez um vídeo com acelerados onde a gente dirigiu, né? Quer dizer, dirigiram pra gente, a gente foi de carona num Herbie muito legal. Tá lá no acelerado, vamos deixar o link aqui na descrição. E não é só isso que a cena esconde, galera. Já que o carro do Pizza Planet saiu de Toy Story e foi direto pro lixo submarino. Quem não sabe, cara, o carro do Pizza Planet é um carro que aparece em todo o filme. É mesmo? E aí a placa é o mesmo número que tem em vários lugares do filme, que é o número da sala, da Pixar. Ah, essa poluição absurda pode ser um indício da situação da Terra lá em WALL-E, cara. Tanto que um calendário do robozinho aparece rapidamente no fundo de uma cena. Será que nessa época do lixo eles já tinham começado a produzir os robôs do WALL-E? Não. Entendeu? Não. Nessa sociedade eles produziam pequenos robôs. Não, as pessoas piram muito, velho. Por falar em referências, Procurando Dory tem uma possível conexão bizarra e inesperada com os brinquedos vivos de Toy Story. E lá vem, lá vem. Como no Toy Story aparece uma cena que tem uma piscina, piscina tem água, então logo o mar tem água. Não seja tão irônico, porque no vídeo, por exemplo, que a gente fala que o Rei Leão é uma cópia, a gente foi tão irônico que as pessoas acharam realmente que ele não era uma cópia ou que ele era uma cópia e ele é uma cópia mesmo. Não, ele não é. Ele é. Não é uma cópia. É uma cópia. É uma cópia descarada. Mas tem coisas novas. Você copia, por exemplo, se a gente copiou... Tem coisas novas. Uma coisa é cópia da série, uma coisa é cópia do filme. Nada a ver. O filme copiou a série e o filme. A cena em que o Merlin e o Nemo estão lá dentro de um tanque, a gente vê um peixinho de brinquedo milagrosamente indicando a saída. Quer dizer, os brinquedos no universo do Procurando Dory, eles também são vivos. Uau! Você entendeu isso? Então, a teoria é meio maluca, né? Não é meio maluca? Olha isso, é perfeito. É perfeito pro cacete. Ele é um brinquedo vivo, você entende isso? Não. Isso é que é usar a cabeça. Você é um brinquedo vivo. Ah, caga. Ó, fala com a minha mãozinha aqui, ó. E seguindo teorias das interwebs, os animais da Pixar que têm menos contato com os humanos são os que se desenvolveram mais. É por isso que o cachorro de Toy Story não consegue falar, enquanto os peixes de Procurando Nemo são tagarelas pra caralho e se expressam tipo os humanos. Mano, desculpa, você que tá assistindo. Mas me explica uma coisa. Você que tá assistindo, tá achando que isso faz sentido. Me conta uma coisa. Não faz. Me conta uma coisa. Me conta uma coisa. E as merda dos peixes que moram lá no aquário do dentista? Eles não têm contato com os humanos? Você defende a teoria, defende ela, porque senão não vai sentir. Se você não defender... Ah, eu tenho que ser um idioma. Você já escolheu o lado da pessoa que é racional. Não, você defende essa p****. Eu não vou defender nem p**** nessa merda. Se você não lembra, a Dory tem uma rara habilidade de ler e ela é bastante inteligente, assim como a estrela do mar, Peach, que o Nemo encontra no primeiro filme. Ó, eu vou te falar aqui que ler realmente é bem raro, né? É difícil você considerar. Eu posso falar, ler TP é uma habilidade rara. O curioso é que tanto a Dory quanto a Peach viveram em cativeiro e tiveram um contato próximo com os humanos. Ou seja, esse negócio de falar que o contato com os humanos é meio furada. Outro exemplo disso é o povo Hank, que além de ser mais inteligente e ligeiro que os outros peixes, também vive em cativeiro lá no Instituto Marinho. Fica longe das pessoas, tá bem? Principalmente crianças. Eu não quero que elas me toquem. Às vezes o contato do cachorro é muito mais intenso. O cachorro fica, lambe a cara do dono, dorme na cama. Do que você tá falando, filho? Come aqueles biscoitinhos na mão aí e para de falar, entendeu? Eu não vou defender nem f*** nessa merda. E a internet realmente fritou nas teorias. Tanto que uma galera acredita que o Hank não perdeu o seu tentáculo por causa de uma criança. Você perdeu um tentáculo? Ué, então você não é um octópode, é um sectópode. Mas sim pela mordida de um tubarão. Pode ser. Que é o mesmo tubarão do Nemo. Não seja tão irônico. A prova disso seria o medo que o Hank tem de voltar para o oceano. Além de que ele evitou um biscoito em forma de tubarão numa cena. Esse cara fala que eu sou teórico da conspiração. Olha essa teoria, mano. Isso aí não casa com nada, mas tudo bem. E além do retorno de alguns personagens do primeiro filme, procurando Dory esconde na parede do Instituto Marinho uma foto da Darla. Quero ver quem percebeu. Aquela menina assassina de peixes. Lembra? Isso é uma coisa que eu sempre lembro. Ai, vou ganhar o peixinho. Vou ganhar o peixinho. Chacoalhe o peixinho. Bate no peixinho. Outras referências colocadas na parede são os postres do Curta Lava do Divertidamente. E falando em divertidamente, os fãs mais atentos podem ter notado, dá uma olhada aí, a aparição da Riley. Posso falar? Eu estava mergulhando esses dias entre as imagens aqui. E o Nemo deu as caras. E eu posso falar uma coisa, é difícil achar ele, cara. O Nemo foi danificado. Ele está decadente. Pronto, esse é o Nemo. Está decadente. Está só a capa do Nemo. Está só a capa do Nemo. E o Pipocando de hoje fica por aqui. Já acabou? E eu quero avisar que no canal do Bó que tem vídeo novo e no meu vai ter um miquinho off de tudo que a gente está fazendo aqui, dessa zona que a gente está aprontando. Então entra lá e confere, não é verdade, Bó? Você tem assistido o meu canal? Tenho. Cara, no meu canal, velho, eu fiz uma música sobre os aliens, eu falo sobre aliens, eu mostro um pouco dos bastidores do Pipocando. Falo sobre o que você que é falciano, você que é falso. Vai entender um pouco do que eu estou falando lá no meu canal, entendeu? Eu sou o Mega Man. Valeu, Gordio. A teoria é nóis. Se inscreve no canal e não deixe de deixar o seu like. Valeu, um beijo e tchau. Você que está assistindo aí acha que isso aqui é verou e está lindo, né? Mal você sabe que meu quarto condicional está quebrado, que os mosquitos estão atacando geral, que essa gravação demorou 12 horas para ser feita, que a balsa tem 12 horas para chegar em São Paulo, que as pessoas estão acabadas, que a metade das pessoas aqui não são meus amigos. Eu menti para as pessoas. Eu vim aqui e falei que a Celina não era, era horrível. Isso aqui está um clima horrível, mas a gente finge. A gente veio para cá achando que ia ser sensacional e começou a virar um filme de terror. Por quê? A gente está preso nessa ilha. Eu vou explicar para vocês porque. A gente tem que gravar seis vídeos. Mentira, Gordio. E aí a gente foi para lancha e aí choveu. E agora não dá para gravar seis vídeos porque isso só faz tempestade, tufão. A equipe de lição está toda na piscina, os vídeos estão todos lá parados. Obrigado. Valeu.